Música Bem-vindos ao Mágico do Pé Especiado No programa de hoje eu vou falar sobre dois quadrinhos da Marvel Só que um é mais recente, acabou de ser lançado pela Panini E o outro faz já alguns anos Isso porque a Panini enrolou para ser lançado Estou falando do Aranha Verso, Aranha Zero E a minissérie do Capuz Que foi toda publicada aqui nesse encadernado O Capuz foi um personagem, vou começar por ela O Capuz foi um personagem, é um vilão Essa aqui é a história de origem dele É a primeira aparição dele, do personagem Que foi escrita pelo Brian Cavalgan Que fez Y, O Último Homem, Saga Duas produções muito legais, não são independentes Mas elas são autorais Vem totalmente da cabeça do cara Desse autor e ele teve total liberdade Ele fez também aquele Ex Máquina Fez Paper Girls É um autor que eu gosto bastante Tudo que ele faz, todos esses trabalhos alternativos Tem um Leões de Bagdá Que conta as histórias É quase que uma fábula sobre leões Que sobreviveram, que fugiram do zoológico Sobrevendo ao ataque dos Estados Unidos Um ataque ao Iraque aos Estados Unidos Enfim, ele tem um roteiro muito interessante E os desenhos do Kyle Hottes Que eu não posso falar Eu não coloco minha mão no fogo Porque esse Kyle Hottes eu não gostei Definitivamente os desenhos eu achei bem sofríveis Bem, o Breca Volgan estava trabalhando na Marvel Na DC nesses anos 90 Início dos anos 2000 Antes de se embrenhar nas produções mais autorais Embora a Y e a Ex Máquina Seja ligado a DC de alguma forma Ou tenha se ligado a DC de alguma forma Em determinado momento Mas aqui ele vai criar um vilão novo Que num primeiro momento Ele nem é muito importante Mas por um breve período Na segunda Nos anos entre 2005 e 2010 Avançando um pouco Ele vai ganhar certa importância E atualmente ele está esquecido Eu nem lembro qual é o papel do personagem Pois bem O Capuz é um cara Que o pai trabalhou para o rei do crime O tio também trabalhou para o rei do crime Tanto o pai quanto o tio Eles já foram presos Talvez foram mortos É um momento que o rei do crime também não está mais atuando E aí ele Que se chama Parker Robbins E o seu primo Um primo mais velho Começam a fazer vários trabalhinhos Assaltos Estão planejando crimes pequenos Mas que podem gerar alguma grana E aí eles acabam No meio de uma tentativa de assalto Tentativa de roubo Era mão armada Mas teoricamente não ia ter ninguém Eles acabam enfrentando Essa criatura bizarra Vão roubar um armazém E encontram esse círculo de velas Com inscrições estranhas Bem O que acontece é que o Parker Robbins Atira nesse bichão aqui Meio demônio Que parece até elétrico Eletrônico Um robô talvez E mata o bicho E pega Pega as botas do bicho E o capuz dele E vai embora Porque afinal Se ele for roubar alguma coisa Ele não vai sair de mãos abandando Já correu risco E aí ele descobre que as botas fazem ele voar E o capuz deixa ele invisível Se ele segurar a respiração Com o desenrolar da história Ele vai descobrir outros poderes E aí é basicamente isso Ele vai enfrentar No meio Ele vai tentar roubar um carregamento de diamantes Depois acaba descobrindo que Esse carregamento de diamantes É de um outro rei do crime De um carinha que se chama Golem Acabou de voltar para Nova York Nesse assalto Sai mais ou menos errado Porque tem vários vilões Que o Golem tinha contratado Eles impedem que o assalto ocorra São vilões clássicos Do Homem-Aranha em específico Chega a polícia O Parker acaba atirando Num dos policiais E ele começa a ser caçado Como um matador de policiais E a história é isso Assim Numa narrativa Até saindo de super-heróis Com poderes místicos Como se fosse um policial Com poderes místicos Uma ideia De um gênero narrativo policial Com sobrenatural Ele funciona Mais ou menos Mas não empolga tanto Agora dentro do universo de super-heróis Ela é tão batida Tão Não se liga Foi um encadernado Que eu comprei faz tempo Isso aqui foi lançado em 2015 Pela Panini Mas que tinha sido lançado nos Estados Unidos em 2002 Nos Estados Unidos em 2002 Ou seja, a Panini demorou quase 10 anos para publicar essa história Na verdade Mais de 10 anos para publicar essa história Porque realmente não valia a pena E aí ela encontrou uma brecha Talvez de publicação Era a época que ela estava testando esse formato de capa dura Que custava 20 e poucos reais Enfim Ela lançou Eu acabei comprando Vamos ver o que é Era a época Onde quando a gente encontra Uma minissérie em 6 partes 148 páginas Custando 24 reais Vale a pena Arriscar Investir Se a revista não te agradar Pelo menos você não gastou tanto Acontece que hoje Isso aqui sairia pelo mesmo Do mesmo formato Sairia por 50 reais E aí completamente fora de questão De arriscar Mas enfim Essa foi a origem do capuz Depois ele vai ganhar Mais poderes místicos Mais poderes sobrenaturais E vai ser quase Ele vai se transformar num rei do crime Em determinado momento Mas depois isso vai ser esquecido Se vocês sabem o que aconteceu com o capuz Comentem aqui embaixo Que eu também estou curioso E a outra revista que eu vou falar É Aranha Verso Que ela é melhor do que o capuz Mas ela também não vai fazer falta Na coleção de ninguém O Aranha Verso Para quem só viu O desenho animado Que é um dos melhores desenhos animados Que foram feitos de sobre-heróis Mesmo Desde sempre Mas o Aranha Verso É uma saga Que reuniu vários homens aranha Do multiverso Ela teve uma continuação Que é o Aranha Gedon E agora essa minissérie Foram seis partes também Tem vários autores Tem o Jed Mackey O Ryan North A Terry Killam E o Christos Gage Desses Acho que eu conheço o Christos Gage Mais Jed Mackey também já ouvi Os outros eu não lembro E vários ilustradores Mas que vai contar Não necessariamente uma história Quase uma antologia De seis pequenos Seis pequenas historinhas Com mais morales Viajando de universo em universo Para tentar ajudar O Aranha Daquele universo O que ocorre É que a teia da vida Que tinha sido A teia da vida Do destino Alguma coisa assim Tinha sido destruída No final de Aranha Gedon Ela foi Ela foi recuperada Por aquela Anna May Parker Do universo De um universo Que foi criado Durante a saga Guerra Secretas E aí ela Ela está recriando Ela é super poderosa Só que de repente Ela desaparece E a Aranha Zero Que é uma personagem nova Que foi criada Para essa Para essa revista Ela chama o Miles Morales Para ajudar A recuperar A May Parker A Anna May Parker Não confundir Com a May Day Parker E aí ele é sugado Para esse multiverso E começa a viajar Por vários multiversos Vários universos diferentes Como esse Que tem vários Gangues Aranha Tem esse aqui Que é um universo Em branco e preto É meio mangá Lembra um pouco Na verdade Do universo Dragon Ball Até que ele finalmente Chega na Terra Na Terra 001 Onde era o QG Dos guerreiros da teia E tem A gente tem revelado Qual que é a história A ideia é que o Miles Tem que passar de universo Até chegar a salvar A Anna May Parker Só que a Aranha Zero Não sabe enviar Ele certinho Para o universo Que ele precisa ir Então ele vai Viajando em universos diferentes Aí cada edição É um universo diferente O primeiro ele vai Enfrentar Ou ele vai se aliar A Madame Teia Com os seus dois O tio Ben E o Peter Os três vão enfrentar Contrapartes Malvadas De universos paralelos Malvados Inclusive a A May Parker Ela tem O uniforme Do Carificina O Miles Morales Do universo alternativo Que não é o mesmo Da Tia May do Mal Ele também aparece Enfim Podia ser Até parecia Que ia ser Contrapartes Malvadas Mas não Isso aqui Foi só um dos autores Que eu não sei qual é Porque A Panini Coloca tudo no mesmo Todo mundo junto Você não sabe quem é quem Provavelmente Deve ser o Ryan North Talvez Mas enfim O personagem vai Para esse universo Enfrenta Contrapartes malvadas Tem uma breve discussão Sobre Livre-arbítrio Ou sobre relativização Onde o multiverso Ele é tão múltiplo Ele é infinito Porque a cada Decisão De uma pessoa Pode criar um universo Diferente E quantas milhões De pessoas não existem Através do tempo E quantos Tempos Não podem ter sido criados E vivem Em paralelo Essa é a discussão Até mais interessante Foi a segunda edição Do Aranhaverso Mas aí Não tem continuidade A história para por aí O Miles Ele desaparece Vai para o universo Daquela Garota-aranha Que tem um Meca Que é A história Mais fraquinha Em seguida Ele vai Para o Velho Oeste Para esse Homem-Aranha Que tem Duas armas Aí Depois do Velho Oeste Ele vai Para o Homem-Aranha no ar A gente descobre Que foi outra história Até interessante O Homem-Aranha no ar Ele retorna Ele tinha morrido Em Aranha de Dom E ele volta Na mesma pegada Do outro Mas para a versão no ar Na verdade Foi uma desculpa Para trazer ele de volta Porque é um personagem Interessante De se trabalhar E que foi morto Que morreu Numa saga Enfim É uma realidade alternativa Por que não trazer ela de volta E aí termina Com a parte 6 Com essa Com esse quebra-pau Onde os vários Vários aranhas De vários multiversos Enfrentam Monstros gigantes Que provavelmente saíram Do mesmo universo Do Do Leopardon Do Homem-Aranha Da série japonesa Não tem muita lógica As coisas que acontecem E Eu acho que a pegada É justamente essa Eles quiseram Eles uniram Um pessoal Um grupo de autores Para Imaginar Outros personagens Outros Homens-aranhas Do multiverso Quase como se fosse Um jogo de RPG Onde A galera Que ia fazer Trabalhar com Esse conceito Do multiverso Aracnício E aqui a gente tem até As fichas Não necessariamente Ficha de personagem Mas o histórico De alguns personagens Que foram criados Que nem apareceram Ou só apareceram Só apareceu a imagem deles No meio da história Então é isso Aranha-verso Aranha-zero Para quem gosta Dessa coisa de multiverso É até interessante Prever Novas possibilidades Mas de história Não dá para dizer Nem que tem um fiapo De roteiro Porque não tem roteiro nenhum É só É um monte de historinha Solta Como eu disse Na mesma pegada De uma antologia E bola para frente Divirta-se Com essas Várias possibilidades Mas não tente Encontrar nada Mais profundo Que isso É isso Esse foi o programa Esse foi Aranha-verso E o capuz Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jopadu Presta no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio E comentem Onde está o capuz E se vocês leram Essa edição Se vocês gostam Do personagem ou não E o que vocês acharam Do Aranha-verso Gostaram da revisita A esse multiverso O que vocês acharam disso A gente conversa Nos comentários E tem o link Da Amazon Sempre que vocês Fizerem compra Pelo link da Amazon Vai ajudar bastante O canal O capuz Talvez até ainda Seja encontrado Pela Amazon Provavelmente É um preço De 10 reais Porque está no estoque Faz tempo E o Aranha-verso Eu sei que Pelo menos Inicialmente Isso aqui Estava sendo vendido Na pré-venda A Panini No site da Panini Em banca Mas também na Amazon Então qualquer coisa Se vocês comprarem por lá Vai ajudar bastante Mas é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado E bons quadrinhos E bons solved